Autoridade local, VQQ, o seu Ministério de Justiça, facilita a emissão no bilhete de identidade no certidão RDTL do nível do posto administrativo. Autoridade local, VQQ, o seu Ministério de Justiça, facilita a emissão no bilhete de identidade no certidão RDTL do nível do ponto administrativo. O portavoz Cefsouco de Lourdes Jacinto Simenez relata idosos não invalidos com idade avançada, difícil e difícil resistir notariado onde trata a BI no certidão RTL. Também seria um suporte relevante a reação tuné onde la prejudica idosos não invalidos ou enira a todos esses municípios direitos. O portavoz Cefsouco de Lourdes e Existema de Justiça da Justiça atribuir a presença requisitos de parte e marco-nacional para o nosso amor, acima o difícil de verificar o sistema de leis esposa é o país que você faz no caso de uma presença de Justiça adicionar a presença de Amazônia a dizer que o país é uma presença de Domingos mas a dizer que o país que o país que a gente tem no caso é o país que a gente é o país que vive com um país e que a gente sua repór no caso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL